Bom dia pessoal! Hoje eu vou gravar aqui um pouquinho pra vocês das nossas plantas aqui da chácara Precisa ver como elas estão ficando bonitas, hein? Esses coqueiros, tá lindo demais! Esse vai ser nosso vídeo de hoje Vamos comigo? E essa belezura aqui? Depois de sete anos de plantados que finalmente vai chegar o dia de a gente tomar água de coco aqui Olha isso! Então já tem esse grandinho Aqui já outros que já estão formando Esse aqui tá carregadinho Aí abriu mais esse Tem mais aqui pra abrir Ai, olha que lindo Muito lindão Mas de dez coqueiros, só três que começaram a produzir assim Demora, né? Ai, o tucano, tucano Ai, não deu tempo Passou três tucanos Acabei de colher esse coco aqui Chegou o dia Tô achando ele meio pequenininho, mas Eu acho que já tem água Vai ser a primeira água de coco desse lugar Dessa roça Olha uma delícia! Tá pequenininho, mas tá bonito, né? Eita coisa boa! Chegou o dia Opa, espirrou a água Tá com pressão Água com gás Tá com pressão Olha isso Olha, tá pingando água aqui Doce? Sim Sim, delícia Muita água Docinho Delícia Nossa, eu tô emocionada, hein? E tem muito coco pra sair aqui ainda Esse é o primeiro de muitos Na verdade, o segundo, né? Essa abobreira Nasceu Sozinha aqui Na composteira Tá tão encantador Cada pontinha dessa Tem uma abobrinha Na verdade É moranga, né? Olha o tamanho das folhas Que coisa linda Que coisa linda Viçosa Aí eu vou mostrar aqui, ó Eu não sabia que era moranga Mas olha aqui Já tá bem grandinha, hein? Ai, que coisa linda Ai, que coisa linda Nossa Ai, tem outra grandinha Aqui também Olha o tamanho das folhas Que viçosa Tem outra maiorzinha aqui também Aqui Que bonitinho Em cada ponta Tem uma pequenininha também Olha isso É, aqui tá bem estercado, né? Porque toda Ó Uma bebezinha aqui Toda Casca Tudo vem pra cá Aqui tá na flor ainda Então aqui tá muito bem estercado Porque vem casca de tudo Que é usado na cozinha, né? Cebola Alho É Casca de abóbora Que vem a semente junta E nascem essas belezuras Casca de mandioca De ovo Tudo que é usado na cozinha Vem pra cá Então tá bem adubado E mais O resto de capina Isso aqui tudo É da grama que foi roçado Ó Aí tá muito bem adubado Aí por baixo Já tá a terra bem Adubada Então o resultado é esse daqui Maravilha, né? Outra coisa linda É essa berinjela aqui Olha que coisa mais linda Tá cheio de berinjela Olha É a berinjela que a Sofia plantou Tem pequenininha Tem florzinha A flor dela é linda, olha Aí tem pequenininha Tem berinjelinha No ponto de colher Que hoje eu já vou fazer Uma berinjelinha frita No final de semana Eu fiz aquela salada de forno, né? Que é o antepase berinjela E levei lá na Na chácara da Vera Pra gente Comer lá com os amigos Na outra semana Também recebi o pessoal aqui Nossos amigos também Só não filmei pra vocês Mas também fiz E já tem Tudo isso aqui Crescendo de novo Olha aqui Essa aqui tá no ponto de colher, ó Pera aí Olha Que linda Isso aqui vai ser meu almoço hoje, hein? E tem mais flor Tá linda Linda, linda, linda A berinjelinha que a Sofia plantou Tá linda, linda, linda Vou colher aqui Vou colher aqui uns tomatinhos Esse tomateiro aqui Já deu o tempo dele Já começou a secar tudo Então são os últimos Tomatinhos que estão amadurecendo Assim que amadurecer tudo Aí a gente já arranca Porque ele já Já deu O seu tempo Já nos forneceu Muito tomatinho aqui, hein? Já fiz muito tomatinho Confitado Muito molho Muita salada Aí tem outro aqui Também vou pegar uns, ó Mas são os últimos também Tem uns pra amadurecer, ó Linda, tem um cacho ali Pra amadurecer Mas já começou a secar também Tudo tem seu tempo, né? Nossa, o O espinafre tá bonitão, hein? O espinafre tá bom De fazer um macarrãozinho, olha Que delícia Tá bem bonito Colheitinha pro almoço, tá? Tá pronto Isso aqui eu vou fazer frita hoje É isso aí Todo dia tem um pouquinho pra colher Hoje é dia da colheita por aqui Tem mais um Um cachinho de banana aqui Começou a amadurecer ali, ó Então, vamos tirar É pequeno essa Esse cacho aí Mas essa banana tá tão docinha O último que a gente colheu Tava muito doce Esse não faz nem esforço, né? É baixinho Olha que bonita que tá É fartura na roça, né? Coisa boa Essa docinha? Hum Vamos dividir a banana Hum, boa mesmo O que você tá fazendo aí agora? Tô amolando nessa ferramenta aqui Pra cortar o pé de banana Da banana que nós colheu Ah, essa aqui a gente colheu agora? Ah, tá E depois ela Você vai cortar ela e pôr nas plantas Que é fonte de potássio, né? É isso? É, e ela mantém a umidade Aham Olha o que eu acabei de achar aqui, Ayrton Mais uma pra dar Pra dar banana, olha aqui Que linda É, vai sair mais do cacho Essa aqui eu não tinha visto, não Eu vi lá do fundo Você viu aquela lá do fundo Perto do pé de colorau? Vi Eu vou lá mostrar Vou lá mostrar pro pessoal Aquela lá Minha mão aqui carregadinha Deixa eu mostrar o outro Passar aqui perto das mãos Joga Lá vamos nós Olha que linda Essa aqui tá maior Olha isso Opa Ai como é gostoso isso A gente vê O resultado do nosso trabalho Muito bom Tem que colher colorau também Mas o colorau a gente Deixa pra um próximo vídeo Porque Eu vou ter que aprender Como lidar com colorau Que eu nunca fiz Assisti alguns vídeos Pra ver Eu acho que se deixar muito Aqui já passa do ponto Começa a secar Esse aqui já tá menos Menos seco Eu acho que esse tá no ponto Mas eu vou assistir alguns vídeos Aprender Fazer Eu acho que tem que tirar ele Dessa cápsula aí Secar Vou assistir o vídeo E aprender a fazer Olha que lindeza Tô bem feliz Com essa daqui E com aquela que eu acabei de descobrir Muito bom Essa ferramentinha é boa Ainda mais afiada Corta bem baixo Deixa eu pegar mais de perto Isso Vou pegar mais de perto E aí 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 essa foi a que colheu hoje né e aquela que eu colhi com a clarice eu não tirei você vai tirar agora também? já cortei ela, eu não vi, olha lá no pé de pitanga preta com que ela tá lá, na pitanga preta? vou lá aqui ó aí coloca aqui junto com esses outros triturados aqui além dela manter umidade e fonte de potássio pra outra planta legal adubo natural e pitanga tem várias pequenininhas aqui acho que nem dá pra ver tão pequena verdinha mas eu colhi uma hoje começou agora né porque o ano passado ela carregou tem uma aqui a passarinho já pegou passarinho já chegou primeiro aqui tá começando agora o ano passado ela carregou essa pitanga é muito gostosa o pézinho de romã brotou tudo de novo né depois que a formiga atacou ele né que legal ó 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 viu Olha os burotinhos novos da Romã. Nossa, mas formiga pelou esse pezinho de Romã, dá até dó. Olha, Romã tá caro no supermercado, né? Quanto que você viu o quilo? R$29,90. R$29,90 o quilo da Romã no supermercado. E olha aqui, ó. Ô, coisa boa. Tá lindona. Tem várias, ó. Ó, essa aqui nasceu tortinha, tá parecendo uma perinha. Uns meses atrás eu ganhei umas ramas de mandioca do meu amigo Guina, lá do Centro Automotivo Guina, lá de Bauru. E hoje eu vou colher aqui uma mandioca pra retribuir, pra levar lá pro pessoal lá do Guina Centro Automotivo. E hoje eu vou colher aqui. E hoje eu vou colher aqui. E hoje eu vou colher aqui. Vamos lá. Está um barulho de trator ao fundo. O vizinho está passando o trator lá no terreno aqui, do lado. Mas não dá nada, não. Quero mostrar essa coisa linda aqui, a segunda que abre. Olha isso. Eu estou encantada com essa dália amarela. Isso aqui foi batata que a gente trouxe da casa da minha irmã lá do norte de Minas. Mas eu achei que nem demorou, viu? A vermelha produziu o primeiro. Aqui ela já estava grandona, já começou a despetalar. Mas já tem essa formosura aqui aberta. E mais um botãozinho aqui. Que vai abrir mais. E está bem vissosinho, olha. Está bem bonito. Aí tem outro pezinho aqui. Que está pequenininho. Só não sei que cor que vai ser. Porque eu trouxe da vermelha, da laranja e da lilás. Eu estou torcendo para que seja da lilás. Porque já deu a vermelha e a amarela. E aquele ali está desenvolvendo. Eu acho que deve ser da lilás. E a vermelha está aqui, olha. Abrindo um botão. Abrindo outra formosura aqui. Nossa, tem muito botão para abrir, olha. Olha. Olha, só aqui são três, olha. O look, como sempre. Onde a gente está, ele está. E essa aqui que já está... Ficando desbotada. Daqui a pouco ela começa a despetalar. Mas já tem vários botões abrindo. Olha isso. Perfeição da natureza. Cabeçoso também. Muito lindo. E assim está nosso jardim. Jasmim do Caribe. É direto florzinha aberta. Essa aqui não para. Está crescendo. Rosa do deserto. Tem um botãozinho aqui para abrir. Aqui também vai sair mais, olha. Está muito bonito. Ah, e a coisinha linda aqui. A minha... Azaleia. Esse aqui foi meu filho e minha neta Heloísa que me deram. Olha que linda. Muito linda. Ela não cresceu muito não, viu? Eu falo que a rabinho de porco, que ela tem esse... Caulinho, tudo torcedinho aqui. Não cresceu, mas... Todo ano... Enche de flor. Muito legal. Olha. E vamos começar a molhar a planta, né? Porque... A chuva agora deu uma parada. De manhãzinha ainda tem um orvalinho. Mas as plantas sentem, né? Começar a molhar agora. A horta está bem seca. Olha lá. A dália amarela de longe se destacando. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Que nós preparamos com muito carinho. Se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu like e comentário. Isso é muito importante pra nós. Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.